Olá pessoal do 14bis, espero que todos estejam vivendo esses dias que são do final dessa pandemia, pelo menos é o que a gente espera, e de normalização da nossa vida. Ainda que os meios que estamos utilizando para a gente pensar, estudar e ocupar bem o tempo, esses meios parecem que vão ficar, eles são muito úteis, estão servindo para muita coisa. E hoje, como nós tínhamos já anunciado, nós vamos pôr em prática uma feliz ideia que aquela pessoa que é a grande cabeça pensante do clube, mais que todo mundo, a dona Cássia, ela sugeriu, e que nós então falássemos sobre as virtudes, as boas qualidades, aqueles hábitos, aquelas maneiras de portarmos, falarmos, convivermos com os outros, que são estáveis e dão segurança, tanto para nós quanto para os outros, porque sabem como nós somos. e é muito necessário, porque a vida não é um processo de surpresas e desordens e de atrapalhações e de bagunça. A vida pode ser assim para quem não tem virtudes, porque quem tem virtudes põe ordem, quem tem virtudes tem um princípio de vida que dá segurança, estabilidade, dá garantia de bons resultados, porque nós cultivamos bons hábitos, que sairão com uma provação ao longo da vida, mas sempre produzindo um bom fruto. E é disso que se trata. Então, seria interessante também que vocês pudessem fazer perguntas, mas elas serão sempre para a aula seguinte, ou para a nossa conversa seguinte, mas é interessante que vocês possam fazer perguntas sobre esse tema, porque hoje nós vamos fazer uma introdução, e nessa introdução eu poderia me estender muito, e a gente tem que ter um limite aqui, mas, porque é muito gostoso falar disso. Por exemplo, o que é que vocês vêm fazendo 14 vezes? Dá trabalho para os monitores, para o coitado do Rafa e dos outros monitores e professores? Não, né? Trabalho tem que dar também, eles têm que preparar as coisas, e vocês têm que fazer bagunça, jovem faz bagunça. Mas não pode ser só bagunça. O que é que vocês vêm fazendo 14 bis? Aprender muitas coisas, e até a própria vida. Como viver melhor. E para viver melhor, nós temos que viver as virtudes. Então, tudo tem uma finalidade. Se a gente vem no 14 bis, se a gente vai na escola, se a gente está na nossa família, Por que que temos que ter uma família? Porque é uma comunidade de amor. Amor que começa com os pais, e abençoado por Deus, e depois esse amor transborda para os irmãos, e que coisa mais gostosa é a vida familiar, que tem os seus atropelos e as suas dificuldades, e dá trabalho. Mas que gostoso é assumir o trabalho, assumir a responsabilidade pelos pais, pelos irmãos, e criar um clima favorável, então, na família, no 14 bis, na escola, no clube, em todos os lugares onde vivemos. Nós, quando cultivamos os bons hábitos, nós colaboramos diretamente para que a vida seja muito gostosa para todo mundo. Isso é virtude. A vida seja muito facilitada para todo mundo. Isso é virtude. Porque nós temos esses hábitos bons, a gente arruma as coisas, limpa o clube, a gente fala baixo, a gente briga menos, a gente estuda direito, a gente presta atenção nas coisas. Então, tudo isso cria um ambiente muito gostoso, que vale a pena. Porque o contrário disso, a falta de virtude, é só bagunça, é só desordem, é deixar o quarto naquela bagunça que a mãe não pode nem entrar lá. Tão bagunça que está. E se entra, vai dar bronca na gente. Não sabemos onde pôs o caderno. A falta de virtude é onde está. Porque agora, com a pandemia, se não guardou direito, daqui a pouco começam a volta as aulas e vai sabendo depois as coisas. Então, é isso. Viver os bons hábitos nos tornam caras legais. Caras legais. Todos nós temos que ser um cara legal. E o contrário do cara legal, o cara chato. Tem cara que é muito chato mesmo. Porque a gente não sabe o que ele pensa, o que ele faz, o que ele quer. Ou ele faz tudo errado. sempre pensa na coisa errada. Ah, não vou estudar. Ah, não vou servir. Ah, não vou obedecer. Ah, não vou rezar. O cara é chato até para Deus. Olha só que absurdo ser chato para Deus. Esse Deus que nos criou, fez todas as coisas para sermos uns caras legais. Esse Deus que enviou ao mundo o seu filho, Jesus, o mais legal de todos. Mas muito legal, Jesus. E que nos anima a aprender dele a sermos, assim, legais. E por isso é muito importante a gente ter essa ideia. Ser legal não é agradar todo mundo. Não é fazer média com todo mundo. Não é não desagradar alguma vez a alguém. Mas ser legal é perceber aquilo que não agrada aos outros, a Deus, e no fundo nem a nós mesmos. Mas na hora do vamos ver, a gente pode se atropelar e fazer as coisas erradas. Mas, então, ter consciência daquilo que não agrada e procurar melhorar. Procurar evitar essas coisas que não agradam para não criar tumulto, para não deixar as coisas desordenadas, para não passarmos maus bocados, estarmos com um ânimo, assim, muito revolto. olhendo sempre para Jesus, Jesus nos ensina. Ele não agradou todo mundo, mas era um homem íntegro. Falava deles, a Sagrada Escritura, como quem tem autoridade. Porque o que ele pensava, ele fazia. E o que ele fazia era sempre pro bem dos outros, de todos, até dos seus inimigos, daqueles que não queriam entender o que ele ensinava. Então, ter virtude é isso, é aprender. Não a fazer média com os demais. Também não facilitar nas nossas convicções e nas coisas boas que nós temos que fazer. Porque se um amigo vem e fala, ah, vamos lá, não vai estudar, não. Ah, deixa aí, não vai ajudar teu pai, não. Vamos lá, não sei aonde. Vamos brincar. Opa, peraí, brincar depois e cumprir o dever. Vou estudar, vou rezar, vou fazer o que o pai pediu, depois vou brincar. Sobra tempo, dá tempo pra tudo. Um homem virtuoso, ele tem ordem. A ordem é fundamental para todas as virtudes. Porque toda virtude é o ordenado. E a bagunça é o contrário da virtude. E o cara bagunçado, não tem virtude, e só arruma confusão. Onde eu deixei meu caderno? Onde está meu tênis? Onde? Bagunça. E não fez direito o que o pai pediu. Bagunça. Depois o pai vai dar bronca. Lógico que vai dar bronca. E aí a gente fica apavorado. E agora? Como vai ser? Jesus para alguns não agradou. E, no entanto, nos ensina a viver do melhor modo possível. Por isso nós temos que nos inspirar muito no Senhor e pensar na nossa vida como ir tornando ela mais sólida, enraizada, mais consistente, mais legal. A vida tem que ser legal. E é Jesus quem nos ensina isso. E virtude é isso. É tornar a vida legal. Muito legal. Não só mais ou menos. Aliás, tem um exemplo interessante. Se conta dos bêbados, esse exemplo. mas eu vou contar dos sócios dos 14 bês. Então, estão tomando Coca-Cola. Dois. E um, depois, ele olha a garrafa da Coca-Cola e está pela metade já. E fala, puxa vida, metade já. Só falta metade agora. E o outro, olha aquela garrafa, a metade da garrafa e fala, puxa, ainda temos metade. vamos tomar ainda bastante Coca-Cola. Eu estou pensando na Coca-Cola de 3 litros. Que qualquer sócio do clube toma fácil, fácil. Eu também. Mas, um olha, a mesma coisa do lado pessimista. Não tem virtude. Do lado egoísta, do lado guloso, do lado desanimado, desanimador. E o outro não, positivo. A mesma realidade, para um, é negativa, para o outro, é boa. Então, e assim, nós, podemos aplicar esse princípio para tudo na vida. Temos que estudar. Estudar é bom. Aprender as coisas é muito bom. Se bem que é árduo, às vezes é difícil. Qualquer coisa é bom para aprender. E nós podemos aprender as coisas num nível filosófico, acadêmico, moral, científico. E num nível mais simples da vida diária, do cotidiano, das conclusões imediatas. A virtude, a gente pode estudar de um ponto de vista assim, bem profundo, metafísico, ou daquilo que a gente colhe a cada dia. Olha o que diz o Catecismo quando fala das virtudes. Tem todo um capítulo que fala sobre as virtudes. Diz assim, citando um santo lá dos primeiros anos, primeiros séculos da igreja. O objetivo da vida virtuosa é tornar-se semelhante a Deus. Olha o que está dizendo aí. Como que ter virtude não é bom? Se nos torna semelhantes a Deus. Por quê? Porque nos vai dando a capacidade de fazer bem todas as coisas. De fazer melhor todas as coisas. De fazer para Deus todas as coisas. e quem faz bem melhor para Deus passa muito bem. Se identifica com Deus. Vai tendo na sua vida vai sendo verdadeiramente imagem e semelhança de Deus. Por isso nós hoje vamos começar com essa apresentação geral. Nós vamos começar a depois irmos estudando os aspectos desse ser legal. Mesmo que não agrademos a todo mundo mas somos legais. Porque a gente não precisa brigar com ninguém não precisa impor nada a ninguém. Nós somos verdadeiramente amigos de todo mundo. Compreender os outros e por isso falar com elegância com respeito com bom português usando as frases direito palavras menos agressivas duras e dando respostas às coisas quando o pai pergunta pede ah não ouvi tem eu fiz isso quando era pequena chamando lá chamando a mãe chamando ah não ouvi como não ouvi ela estava aos berros o bairro inteiro escutou e aí ah não ouvi ou então vai buscar não sei o que pega lá no armário ah não achei às vezes nem foi procurar direito mas foi procurar com uma vontade aí não acha mesmo tá lá tá 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 aí a mãe vai lá e acha tá lá mesmo a mãe sabe onde estão as coisas e em geral sabem tudo bom então não podemos ser superficiais e ser virtuoso não é ser chato é ser legal é ser como Jesus é tornar-se semelhante a Deus ser cristão ser seguidor de Jesus discípulo de Jesus é ser muito legal e se nós não estamos sendo muito legais é que nós estamos distorcendo o cristianismo e ser muito legal então volto a dizer não é impor a nossa fé para os outros o nosso modo de ser para os outros a gente tem que respeitar até o camarada que faz tudo errado mas ajudando-o a melhorar é uma grande virtude essa é assim que foi Jesus deu a vida por nós porque queria que nós melhorássemos então foi superficial né e na sua profundidade maior que é o Jesus é o santo então a santidade do Senhor ela é atraente algo que ele não era um um sábio que arrogante né mas vivia servindo ele veio para servir virtude hein servir todo mundo portanto Jesus ele sabia o que era certo e o que era errado ele sabia respeitar os outros para ele não tinha essa de ah tanto faz já está bom não vale a pena ah chega não desistia o Senhor fazia as coisas com profundidade com coerência queria mesmo mostrar-se aos homens a todos nós porque ele está abrindo o caminho da santidade quer que nós sejamos legais que nós sejamos confiáveis puxa como é bacana quando o pai ou a mãe nos fala alguma coisa nos pergunta alguma coisa alguma coisa que saiu errado lá a gente fala e ele não precisa perguntar duas vezes porque a gente fala a verdade ele sabe é muito legal né que o filho quando mente não dá confiança o amigo quando mente não dá confiança virtude é tudo isso é saber ter confiança e transmitir confiança ter boas qualidades e dar bom exemplo e arrastar os outros virtude é mostrarmos como somos lógico que temos defeitos limitações mas queremos mas queremos queremos sair dessas situações imperfeitas né então mostrar nos mostrar nos como somos como pensamos e o que gostamos e o que não gostamos respeitando os gostos dos outros o modo de pensar dos outros o modo de ser dos outros né e assim então por mais difícil que pareça nós vamos atingindo esse objetivo da vida virtuosa tornar-nos semelhantes a Deus porque as virtudes são os bons hábitos os bons hábitos a gente não vive em função deles a gente faz as coisas que tem que fazer estuda na hora que tem que estudar trabalha na hora que tem que trabalhar brinca na hora que tem que brincar esporte na hora que tem esporte a gente faz as coisas mais ordenadamente possível e por isso vamos melhorando o nosso desempenho a nossa vida cristã a nossa santidade de vida a santidade é uma coisa muito é possível de ser alcançada nenhum negócio assim tão mágico tão milagroso que pobre dos homens ninguém vai ser santo nada é pra você e pra mim a santidade mas é preciso ter muito presente o seguinte que quem não tem virtude está sempre debochando brincando com as coisas sérias faz piada de tudo não consegue pensar seriamente as coisas por isso é superficial não para pra refletir vai tocando as coisas só brincadeirinha 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 irresponsabilidade não responde com consistência a expectativa dos outros então um camarada grande não pode pedir nada não sabe fazer não quer fazer não é que não sabe não quer é criancice a falta de virtude infantilidade irresponsabilidade então ninguém gosta disso se alguém fala pra nós você é infantil nossa a gente vai ficar bicho a gente vai ser bicho se fala pra nós que nós somos irresponsáveis não é tanto assim a gente vai se defender não é tanto assim tomara que não que a gente é só brincalhão tudo é piada tudo é bagunça ninguém gosta de ficar sendo rotulado dessa maneira né porque assim nós vamos ter estados emocionais muito que abalam muito e nos puxam pra baixo vamos ter muita confusão com os outros briguinhas com os outros briguinhas com os pais como é possível isso briguinhas com os amigos briguinhas com os irmãos no fundo é porque tem inveja não tem consistência o que a gente faz o que a gente pensa e e pior a gente pode ficar escravo dos vícios que é o exatamente a falta de qualidade ela nos escraviza nisso nesse estado de falta de qualidade então faz tudo de qualquer jeito tudo errado aí come dá mais só come as coisas erradas e em vez de ter uma postura física até atlética é um camarada mole é um camarada pode ser gordinho não tem problema mas é mas sem virtude e gordinho não dá muito certo não ou sem virtude e magrinho também não vai dar certo dá virtude ela vai abartando tudo o nosso interior nossa alma a nossa natureza espiritual e o nosso exterior o porte físico a maneira de fazer as coisas trabalhar estudar e eu queria então ir terminando nessa primeira reunião nossa sobre as virtudes falando do que está no número 1803 do catecismo diz assim citando São Paulo uma carta aos filipenses ocupai-vos ocupai-vos com tudo o que é verdadeiro veja só que legal ocupar-se com tudo o que é verdadeiro porque o que é mentira o que é o que não vale nada não vale a pena mas ocupai-vos com tudo o que é verdadeiro nobre tem gente que gasta a vida com porcaria nada de nobreza nada é um lixo justo justo é santo sabendo respeitar os outros ocupai-vos com tudo o que é verdadeiro nobre justo puro puro no sentido amplo também sem malícia sem mentira sem apego ao prazer e as desordens de todo tipo que surgem porque a gente quer comer demais quer beber demais quer fazer tudo errado a tendência é essa e o São Paulo fala ocupai-vos do que é puro amável 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 para nós e amável para os outros amável para Deus tudo o que há de louvável honroso virtuoso ou de qualquer modo mereça louvor veja só que legal quando a gente faz uma coisa certa todo mundo louva todo mundo aplaude todo mundo reconhece isso cria um clima espetacular em casa na escola onde a gente estiver na nossa família no clube cada vez melhor porque estamos ocupados com o que é louvável honroso virtuoso ou de qualquer modo merece louvor é muito fácil descuidar de tudo porque a gente tem que cultivar a virtude tem que se compenetrar de verdade que vale a pena melhorar e por isso diz aqui o catecismo a virtude é uma disposição habitual e firme para fazer o bem é muito legal disposição habitual e firme para fazer o bem então a virtude da fortaleza por exemplo depois nós vamos comentar isso mas pular da cama tem gente que para acordar leva três horas vai se arrastando e tem gente que pula reza vai fazer o asseio matinal vai ajudar a pôr a mesa no café sai já está fazendo já está tendo essa disposição habitual e firme para fazer o bem permite a pessoa não só praticar atos bons mas dar o melhor de si olha como é bom isso a disposição não só de praticar atos bons mas dar o melhor de si que é muito bom com todas as suas forças sensíveis e espirituais a pessoa virtuosa tende ao bem persegue-o e escolhe-o na prática então quando nós vamos tendo muito presente o que são as virtudes então nós vamos sendo capazes de com todas as forças sensíveis e espirituais tender ao bem perseguir o bem e escolhê-lo na prática porque na prática às vezes a gente é enganado pela precipitação pela brincadeira pela pandemia a gente vai dando desculpa para cá e desculpa para lá e aí a gente não faz as coisas como deveríamos vamos procurar então aprender a praticar as virtudes com muita seriedade seriedade não é ser chata porque a virtude não é chata a virtude é facilidade é alegria a virtude é imitar a Deus vamos nos empenhar nas virtudes e assim cada dia nós descansaremos no final do dia vamos para a cama certos de que fizemos aquilo que foi o melhor certos de que Deus está contente conosco e muitíssimas vezes recebendo a recompensa das coisas boas que fazemos porque criamos ao nosso redor esse clima favorável e todo mundo participa do bem que é ser virtuoso então terminamos hoje a nossa primeira reunião sobre as virtudes quem quiser fazer perguntas pode fazê-las quem estiver assistindo essa palestra esse momento de reflexão e não é sócio do clube apareça por aí para ver se é possível selo e quem quiser conversar comigo sobre esses assuntos além das perguntas também pode fazer que Deus abençoe a todos nós amém com a